Eu quero esquecer, ser uma orgulhia sem você Eu sou mais forte que você, o seu papo é pra manter Entendi o que eu vou dizer, não toco em você Eu trago isso pra você, eu passo palmas pra você E me sente agora E me fez chorar, é o que quer doer e solva O tempo vai passar, não vou chorar É o que quer doer e solva Foco pra você, eu sei que vai me entender Veio que eu vou fazer um céu pra você Mas vai ser ruim, não vou maneira mais Tomar pra você, o seu beijo eu odiei Fazer amor com você, não bastou de um bebê Dei um zero pra você, eu sei que você quer E me fez chorar, é o que quer doer e solva O tempo vai passar, não vou chorar E me fez chorar, é o que quer doer e solva Foco pra você, eu sei que vai me entender Veio que eu sou ruim, vou devolver pra você Mas vai ser ruim, não vou maneira mais E me fez chorar, é o que quer doer e solva E me fez chorar, é o que quer doer e solva E me fez chorar, é o que quer doer e solva Sei que poderia até mudar Mas teu orgulho é bem maior E você não vai trocar os nomes O tempo vai passando, eu vou mudar Você na minha vida, eu não quero mais E eu vou dizer, me fez chorar, é o que quer doer e solva E me fez chorar, é o que quer doer e solva E me fez chorar, é o que quer doer e solva O tempo vai passar, não vou chorar E me fez chorar, é o que quer doer e solva Foco pra você, eu sei que vai me entender Veio que eu sou ruim, vou devolver pra você Mas vai ser ruim, não vou maneira mais Veio que eu sou ruim, vou fazer chorar, é o que querев о Veio que eu sou ruim, vou dial-a-la Veio que eu sou ruim, vou eu ser ruim ouluda Veio que eu sou ruim, vou te lembrar The wait is over, the wait is over